Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Professor Rafa Jesus do canal, tá lembrando? E hoje é a nossa sequência de vídeos diários, dia das crianças. Em 2017 eu tô gravando um vídeo por dia e hoje coincidiu que é dia das crianças. Então vamos que vamos, bora pro trote! Que bacana que você optou por conferir esse vídeo. Se não tá inscrito no canal ainda aqui do Tá Lembrando, inscreva-se já, canal de matemática e conteúdos aí para estudantes, tá moçada? E eu sou o professor Rafa Jesus. Hoje eu tô com essa camiseta aqui, já que é dia das crianças. Camiseta aqui daquele cara que carrega as malas, né? Lá do hotel da Torre do Terror, lá no Hollywood Studios, na Disney. Então moçada, brincadeira de hoje é o seguinte, já que é dia das crianças. Você vai deixar nos comentários pra mim duas coisas, tá? Que coisas, professor? O desenho que você mais gostava ou gosta ainda, caso você ainda seja criança, certo? Isso é ótimo. E a brincadeira que você mais brincava, o jogo que você mais jogava, o que você mais gostava de fazer quando você era criança. Professor, e você? O que você mais gostava de fazer? Que desenho você mais gostava? O desenho que eu mais gostava era Caverna do Dragão, tá? Sempre adorei o desenho Caverna do Dragão, do Vingador, Mestre dos Magos, o Eric, um monte de gente lá. E o jogo que você mais gostava? É futebol, claro, né? Um esporte que eu mais gostava. Só que eu também gostava muito de brincar de Betia na rua. Betia. Então deixa nos comentários qual era o desenho que você mais gostava e qual era o jogo que você mais gostava de jogar. Beleza? Maravilha? Sussa na montanha-russa. Então um ótimo dia das crianças pra todo mundo. Divirtam-se com a sua família, com seus amigos, com seus filhos, com seus irmãos, seus sobrinhos. E vamos que vamos, bora pro trote. Ah, e acabei de ter uma ideia aqui. Quem nunca brincou de ser professor quando era criança, hein? Se você também sempre brincou, brincava às vezes de ser professor, tinha uma luzinha, deixa nos comentários também. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito. E se você lembrou, tá lembrando? Tchau, tchau. Tchau, tchau.